Bom gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como eu emagreci. Foi mais ou menos uns 10 quilos que eu perdi aí, com reeducação alimentar e exercícios. Eu queria muito compartilhar esse vídeo com vocês, porque é um pouco do que eu vivi e do que eu vivo hoje. Queria lembrar vocês que o tema do vídeo é reeducação alimentar e não dieta, tá gente? É totalmente diferente, porque as pessoas têm uma imagem de reeducação alimentar e dieta totalmente errada. Que a dieta é uma coisa mais restritiva, né? Você tem que seguir um cardápio, é uma coisa mais assim, como se fala, difícil. É um pouco difícil de fazer dieta, não é muito fácil. Principalmente quem não tem uma rotina de alimentação saudável. Então hoje eu vou falar sobre reeducação alimentar, sobre a minha experiência com reeducação alimentar. E vou dar dicas pra vocês do que eu fiz pra perder peso e que me ajudaram muito. Espero muito que esse vídeo ajude vocês também. O primeiro passo é decidir fazer reeducação alimentar e não é de um dia pro outro, entendeu? Que você vai parar de comer tudo que você come e comer só coisa saudável. Isso daí é tudo um processo. Eu, por exemplo, já tô há dois anos nesse processo aí de, né, me reeducar. Vou dar um exemplo de como eu era, tá? Antes da reeducação alimentar, só um exemplo. Quando o meu café da manhã era Coca-Cola com lanche, tipo um cheese bacon, esse tipo de coisa. Só um exemplo pra vocês verem como que era o negócio. O legal de entrar na reeducação alimentar é você ter alguém pra te apoiar que entre junto com você. Porque eu tive o Everton, ele me teve e eu tive ele, entendeu? Pra um apoiar o outro, porque é muito difícil. Às vezes você quer tá ali comer certinho, aí a outra pessoa tá querendo comer uma besteira. Então os dois tem que estar de acordo. Então você ter alguém que te ajude nisso vai ser muito bom. Bom, antes de entrar na academia, eu comecei já a reeducação alimentar. Então eu fiquei uns meses comendo, assim, parei de comer besteira. Já vou falar pra vocês o que que eu substituí. Mas eu parei de comer besteira. Então eu primeiro emagreci um pouco pra depois entrar na academia. Eu não fiz já a academia de uma vez. E o Everton não. O Everton já entrou na academia e junto fez a reeducação alimentar. Bom, o que eu substituí na minha alimentação? Porque eu substituí, eu não cortei. Por exemplo, o arroz. O arroz integral, ele é mais saudável que o branco. Então eu comecei a comer arroz integral. O pão francês, por exemplo. Eu comia três no café da manhã. Então eu cortei o pão francês e comecei a comer o pão integral. Refrigerante. Era um vício na minha vida. Então o que que eu fiz? Eu não cortei, assim. Oh, parei de tomar refrigerante. Sim, eu dei uma amenizada. Eu comecei a tomar bastante água. Que eu não tomava água. Eu não bebia água, gente. Era zero água. Eu comecei a tomar lá suco natural. E quando eu tinha vontade de tomar refrigerante, eu tomava o zero. Então eu substituí o refrigerante que eu tomava pelo zero. Pra cortar um pouco o açúcar. Não que o zero também não faça mal à saúde. Mas eu já tava substituindo. Tentando ser mais saudável. Eu cortei, gente. Isso eu cortei. Todo tipo de fritura. Eu comia muita fritura. Batatinha frita. Tudo. Tudo que vocês podem imaginar de fritura eu comia. Então eu cortei totalmente. Por exemplo, quando eu queria comer uma batatinha, eu comprava aquelas congeladas e fazia no forno. Dá pra você fazer no forno. Bife, carne, frango. Eu comecei a fazer tudo grelhado. Colocava um pouquinho de azeite e fazia grelhado. E o que que eu incluí na minha alimentação? Uma coisa que eu não comia de jeito nenhum, não gostava, era a tapioca. E eu comecei... Eu incluí na minha alimentação e hoje eu sou apaixonada por tapioca. Eu consigo trocar o pão tranquilamente pela tapioca. Então eu incluí a tapioca. Eu também troquei o meu óleo de cozinha. Isso no começo, tá, gente? Agora eu já voltei pro óleo normal. Aquele óleo normal que eu não sei dizer o nome agora. Mas eu troquei o óleo no começo pelo de milho ou de canola. Tipo, o de canola que é mais saudável. Porém, ele é muito mais caro. Então tem que ver aí como que vai tá seu orçamento. Comecei a comer mais verduras, legumes, saladas. Isso é uma coisa que eu, assim, sempre gostei de comer. Eu como todos os tipos de legumes e verduras. Eu gosto de tudo. Minha mãe me ensinou a comer de tudo. Então, pra mim, isso não teve problema. Nessa brincadeira aí, eu perdi uns 5 quilos. Mais ou menos. E aí foi quando eu entrei na academia, né? Aí eu entrei na academia. O Everton já tava também. O Everton perdeu muitos quilos. Qualquer dia eu vou trazer o Everton aqui no canal pra contar pra vocês. Como que ele emagreceu. Porque, gente, ele emagreceu muito. Ele emagreceu 25 quilos. E, assim, a gente fazendo reeducação alimentar. Não dieta, tá? Não foi dieta. Foi reeducação alimentar. Bom, entrei na academia e consegui perder mais 5 quilos. Ou seja, eu perdi um total de 10 quilos. Foi 10 quilos e embora. Graças a Deus. Mesmo com toda essa substituição de alimento, tentando comer mais saudável, a gente comia ainda a besteira. Bati uma vontade louca de madrugada. Às vezes 3, 4 horas da manhã. Ai, vamos comer um lanche. Porque parece que dá muito mais vontade. A gente comia. Não tinha essa de, ah, não, vamos comer. A gente comia. Tanto que demorou até um pouco mais pra gente perder os quilos que a gente precisava. Perder a barriguinha, né? Mas a gente se permitia comer essas coisas. Bom, agora vamos falar do hoje. Como que é a minha rotina de alimentação hoje e dos meus exercícios. Como que eu faço. Hoje eu já consigo me regrar um pouco mais. Ah, não comer besteira. Consigo me regrar durante a semana. Mas às vezes eu saio, vou na casa da minha irmã, vou não sei aonde. A gente come besteira. Então a gente come com a consciência tranquila. Porque a gente já perdeu os quilinhos que a gente precisava perder. Ainda falta uma gordurinha ali, outra aqui. Né? Que tá um pouco difícil, mas a gente vai conseguir. Mas sem dieta, gente. Sem dieta louca. Sem dieta maluca de ficar sem comer. O que a gente faz, o que eu faço de manhã é tomar meu suco detox. Eu tomo um suco detox que me ajuda muito. Principalmente aí no banheiro. Tomo meu café da manhã. Eu cortei o pão. Ultimamente ando cortando o pão. Não tô comendo nem pão francês, nem pão integral. Nenhum tipo de pão. Eu como tapioca de manhã e tomo café com açúcar mesmo. Depois eu almoço. E assim, uma coisa que a gente incluiu muito na nossa alimentação foi frango. Tem dia que eu não aguento ver frango na minha frente. Mas eu aprendi a fazer um frango assado. Se vocês quiserem a receita, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês também. Frango assado, frango cozido, frango grelhado. Resumindo, é tudo frango aqui em casa. Então a gente come o arroz. Eu como arroz branco. Voltei a comer o arroz branco agora. Depois que eu emagreci, eu voltei a comer o arroz branco. Porém uma quantidade um pouco menor. Mas eu como arroz branco, como uma proteína, né? Que é o frango. Como feijão, porque eu sem arroz e feijão, eu não sou ninguém. Eu não existo. Até pra treinar. Então na hora do almoço. Arroz, feijão, frango. Muitos legumes, muitos, muitos. Tipo beterraba, brócolis, couve-flor. Arroz, abobrinha e salada. Salada verde, alface. É o que eu como na hora do almoço. E aí vem o café da tarde. Café da tarde de novo, tapioca. E às vezes eu como uma banana, uma fruta antes do treino. E aí vou treinar. E aí quando eu volto na janta, quando eu volto da academia, eu como só o frango. Não como arroz nem feijão. Como só uma proteína. E legumes, muitos legumes. Assim, um balde de legumes. Legumes e verduras. Mas não é sempre que eu faço isso. Tem um dia que dá aquela fome, porque às vezes o treino foi muito pesado. Aí eu como arroz. Eu incluo arroz. Feijão eu como só na hora do almoço. E às vezes nem como todos os dias. Feijão eu diminui bastante. Aí à noite eu tomo... Eu faço chá, né? Eu amo tomar chá. Agora no frio também. Maravilhoso. Aí eu faço ou de canela, ou de gengibre com limão, ou só de gengibre. Não deixo estrechar que eu faço. Ou eu coloco gengibre com canela. Junto. Eu vou misturando. De acordo com... Se eu tô enjoada de um, eu faço do outro. Aí eu vou mudando. E essa é a minha rotina, mais ou menos, de alimentação. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo pra vocês, assim, do meu dia, sabe? Da minha alimentação. Dos exercícios que eu faço na academia. É só vocês deixarem muitos comentários aqui que eu posso gravar pra vocês. Bom, eu também faço exercícios que me ajudam muito, né? Que ajudam muito. É um complemento. E te ajudam a ficar mais, assim, durinha, né? Você vai emagrecendo e vai ficar com as pelancas. Então eu faço Muay Thai. E faço a musculação. E também alguns treinos de HIIT, tipo circuito. É bem legal. Gente, meu manequim antes era 40. Eu tava chegando já no 42. E agora eu consegui chegar no 36. Assim, blusinha Babylou que eu usava, eu tava usando G. E agora eu tô usando P. Bom, outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu não me preocupo só com o meu corpo. Eu faço academia porque eu gosto. E eu gosto do resultado, né? Isso é uma opção. Isso é uma opção. Se você gosta de academia. Porque musculação é uma coisa que tem que gostar de fazer. De executar o exercício. Não só fazer por fazer. E hoje em dia tem vários outros tipos de exercício. Se você não gosta de musculação, você pode fazer com vários outros tipos. Tem dança. Tem várias coisas que podem te ajudar. Eu não só me preocupo com o meu corpo. Mas eu também me preocupo muito com a saúde. Eu quero viver até mais de 100 anos. Eu falo pras meninas na academia. Gente, se eu não viver até 100 anos... Quando eu morrer eu vou jogar uma bomba em todo mundo na academia. É zoeira. Mas é... Eu me preocupo com o meu corpo e com a minha saúde. Principalmente. Né? Porque a saúde tem que estar em dia. Não adianta você estar com o corpo ok, mas não estar saudável. Então eu me preocupo muito com a minha saúde. Mas também me permito ser feliz. Porque, gente, comer besteira. Comer chocolate, um Big Mac. Tem coisa melhor de você poder comer? Por isso que eu cuido muito da minha saúde. Pra quando eu precisar comer, eu comer com a consciência tranquila. Porque eu me permito mesmo fazer essas coisas, sabe? Comer um bolo, comer... Eu me permito. Por isso que eu gosto da reeducação alimentar. Porque ao invés de você ficar triste pelos cantos fazendo dieta. Você consegue emagrecer, ser saudável e ainda poder comer uma besteirinha. Gente, lembrando que eu não sou nenhuma profissional. Eu só tô compartilhando minha experiência com vocês. Eu não sou profissional nenhuma. Claro que vocês têm que procurar o nutricionista. Se vocês estão pensando em mudar os hábitos alimentares de vocês. Fazer exames de rotina, né? Exames de sangue pra ver se tá tudo ok. E se vocês querem mais dicas de alimentação, dicas de exercício, receitas. Deixa aqui nos comentários. E deixa muitos likes nesse vídeo. Espero muito que esse vídeo ajude vocês. Pelo menos um pouco com algumas dicas que eu passei aqui. Não esqueça de compartilhar pra ajudar as outras amigas. E se inscreva aqui no canal pra não perderem nenhuma novidade. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto